E aí, Gigante, e aí, ô, ô Gigante, começa o vídeo pra nós? Virido! Vídeo o quê, cara? Vídeo da Páscoa, hein? Como ninguém falou nada, nós íamos gravar vídeo? Páscoa é o quê? Fala aí pra galera. Páscoa? Ressurreição. Ressurreição. Pão de Jesus ressustou. Ah, entendi. Então, e isso merece um vídeo da hora, não merece? Mas nós não comprou nada pra fazer hoje. Não, vocês acham que não comprou, né? Nós não comprou chocolate, quer dizer, até comprei, mas o meu tudo já... Porque vai ter mais chocolate. O quê? Eu preparei um vídeo aí. Eu preparei um vídeo. Fala, galera, o canal gigante demorou. Pode começar, então? Fala, galera, o canal gigante demorou, galera. Tamo junto aí, ó. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal. 500 mil inscritos, vou pitar meu cabelo de rosa igual o rapaz do lado. Escreve no canal Z10 lá, que ele também vai pitar o cabelo. O canal, a minha 2, que tá quase 3 milhões. Perns e Fals, que tá quase 1 milhão. E o Lucas05, demorou, galera. Tamo junto aí, ó. É nóis, galera. E hoje, então, como o meu irmão falou aí, ó. Quero falar pra vocês, primeiramente, aí, ó. Segui eu lá no Instagram, giganteoficial07. Minha mãe, que é Elencio Costa. Meu pai, José Eduardo. Pai do Giga Oficial. E segue eu lá no TikTok também. Matheus Costa. Matheus com TH. Tudo junto. Costa, 443. Demorou, galera? Eu tô fazendo vários vídeos legais lá e tal. Tô fazendo vários vídeos legais. Tamo junto. E hoje, então, como é que vai ser? Como é que vai ser? Uai, hoje... Então, ó. Não... Fala aí, pregui. Eu só queria mandar um salve pro Cauã, certo? É nóis, Cauã. Tamo junto. E desejar uma feliz Páscoa pra todo mundo aí. Que Deus possa abençoar aquela família aí. Beleza, galera? Feliz Páscoa pra todo mundo aí. Fala aí, Elencio. Feliz Páscoa pra todo mundo aí. Algum salve especial? Salve pra todo mundo que curta o canal do Gigante, o canal da MS2. E aí, então, como é que vai ser? Então, já tá salvado, então. Pode ser assim. Não, mas eu vou ser o primeiro a tentar achar, então. Não, calma aí. Calma aí, não, ó. Não, mais velho. Vamos ver o... Não, calma aí. Primeiramente, eu vou falar como que vai ser aqui. Mas tem chocolate pra todo mundo? Não sei, né? Aí vai ter que descobrir, ó. Então, é assim, ó. Eu fui lá no mercado, comprei o chocolate e fiz dicas. Fiz dicas, aí vocês vão ter que achar. Só que vai ser um negócio certinho. Então, primeiramente, vai tirar dois ou um pra ver quem começa. Vai, dois ou um... Ganhei. Já ganhou a primeira? Então... Vamos na frente. E só lembrando que pode ser trollagem, viu? Não, demorou. Vai, vai. Pode ser trollagem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, pode ser, ué. Pode ser. Não, não. Ele falou que é trollagem comigo. Não, não. Vai, vai, vai. Pode ser, ué. Então, agora tem que achar as dicas. Ué, tem que procurar. A primeira informação que eu dou é que tá muito perto aqui. Porque aí tem que facilitar um pouco, porque senão nunca vai achar, né? Ah, já achei a primeira. Já achou o papelzinho? Então, leia a primeira dica pra galera. Páscoa é símbolo de ressurreição. Seu chocolate pode estar no chão. Vixe, no chão. Tem bastante chão aqui. No chão, gente. Tem bastante chão. Pode ser aqui na sala, pode ser na cozinha. Tem várias... No chão? Tem vários lugares aí que pode procurar, né? Tá aqui, ó. Mas não tá no chão, não. Tá aqui. Olha, achando fogão. Tá achando fogão. Agora lê pra nós. Essa dica é um tanto boa. É, como é que é? Essa dica é boa e tanto. Seu chocolate está num lugar branco. Vixe, branco, hein? Branco. Tem muita coisa branca aqui. Até o cabelo gigante tá branco. Tá ficando branco, né? Aqui, ó. Tudo branco aqui. E agora? E agora? Onde eu vou achar isso branco? Tá tudo branco. E só lembrando, ó. Que são três dicas. Três dicas. Então, e... Ali, ó. Ó, já achou? Tá tomando água. E só lembrando que todas fazem parte. Tipo assim, você liga uma na outra, entendeu? Essa é a dica mais importante. Seu chocolate está perto de um tanque. Tanque de lavar roupa? Pode ser. E só lembrando que... É... Pera aí, deixa eu ver as outras. Junta as dicas aí. Nossa, o quê? Porque eu tenho dois tanques. Já viu? Na onde? E um... Ah, então é esse aqui. Porque o outro não é branco. O quê? O tanque. Então... Achou? Ah, não. A primeira sorteada do dia aí, quem foi, ó? Nossa, Deus. Nossa, ela achou, mano. Aqui, ó. Achou. Achei. Achou o chocolate. Ah, tia. Aí sim, hein? Então, ó. A primeira sorteada do dia. Agora tem mais... O celular até quebrou. Tem mais dois prêmios agora. Não, coloca ali em cima. Agora tem mais dois prêmios. Não, demorou. Agora é o próximo. O que vocês acham? Agora é o gigante. Agora é o C ou o gigante? Quem que é? Quem vai ser o primeiro? Eu agora. Agora é o C? Não, não é meu pai, não. Agora vamos ver como é que faz aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que faz aqui. Eu tenho que ver. Nossa, galera, minha mãe achou aqui, mano. Minha mãe achou. Olha, um montão de chocolate. Opa, caiu, caiu. Peguei, Bruniano. Pegou a dica, pegou a dica? Não, não. Não, não. E só lembrando que quem já ganhou está fora, hein? Já ganhou, só espera agora. Parabéns. Agora está por um triz. Quem sabe agora é uma caixinha de bis? Olha o cantão, eu achei outro aqui. Achou outro. Não, não, aqui. Isso eu não faço para o meu pai. Estava aqui, ele viu, ué. Ah, meu irmão, eu escolho muito fácil. Que jeito, lei. Todos sabemos que chocolate é bom. A dica agora é objeto marrom. Objeto marrom? Tem vários objetos marrom. Ah, não, meu irmão, eu me coloco muito fácil. Eu posso dar mais uma dica aqui, ônão? Não, não. Você quer? Isso aqui é objeto marrom, é difícil. Você quer mais uma dica? Porque tem muito marrom aqui, ó. Apesar que o branco também tinha, né? E você achou, né? Não, vai, vai. Então eu não vou dar dica, não. Objeto marrom. Objeto marrom? Isso só lembrando aqui para todos que, ó, vale na casa inteira, hein? Ah! Oh, que jeito que ele achou essa, cara? Olha aqui no Maldir, não é? Que jeito. Ah, não, eu dei, foi o roubo. Não, é verdade, ó, tem uma mãozinha aqui. A sala é um lugar para relaxar. Seu plano está na sala de estar. Nossa! Sala de estar? Está na sala o prêmio? Olha lá. Mas... Você leu direito as dicas? Você lembra de todas as dicas? A primeira foi qual? Foi que podia ser uma caixinha de bis. De bis. A segunda, no objeto marrom. Marrom. A terceira... Na sala de estar. Então, é o quê? É um objeto marrom na sala de estar. Olha a estante. Então... A estante é vermelha. Então, mas aí tem várias coisas. Não vale, na sala só tem um objeto marrom. Agora tem que procurar isso. Procura aí. Mas onde está? Achou? Achou, aí, ó. Ah, não, vai, vai comigo comigo. Também ganhou três, ó. Também ganhou. Minha caixa de bombom foi maior. Que relaxe, hein? Todo mundo ganhou três. A caixa de bombom, galera, vem um pouquinho. O bis vem, ó. Vem bastante, vem bastante. Quarenta? Não, não. Mas você vai repartir? Não. Eu te dou um bombom subidão. Vamos ver o prêmio aqui, ó. Agora é minha vez. Gostou do prêmio aí? Ótimo. Aí, galera. Todo mundo feliz com a Páscoa. Agora é a vez do gigante. Demorou, demorou. Pra ele? Pra ele, ó. Não, pra mim? Pra falar a verdade, o prêmio que sobrou... É melhor? Eu acho que é o melhor. Eu acho que é o melhor. Só que, só lembrando que pode ser trollagem. Demorou, demorou. Tem que ser trollagem só comigo? Vem, rapaz. Agora é minha vez. Já ganharam, já tá tudo feliz aí. Vem, agora. Agora procura a primeira dica aí. Tem que achar. Jopa. Achei. Já achou a primeira. Dica. Parabéns. Parabéns. Por quê? Uai, pra ele? Pra ele que ganhou. Parabéns, né? Páscoa, tem um momento especial. Seu chocolate está no quintal. Está no quintal. Não, vai derreter tudo. Então só... Não joga a dica fora que vai fazer... Ó, vai fazer falta, hein? Será que a dica está aqui? Nossa, o quintal é grande. Então, tem... É muito grande. Tem que achar aí. Posso dar a dica pra ele agora ou não? Pode. Não, né? Não, não deu. Pra mim, você não deu a dica. Você só deu a... Vai ter que se virar. Nossa! Não, ó. Será que está dentro da camela? Não, olha aqui, ó. Porque, ó... O branco tinha muita coisa, certo? Que foi o teu, né? Aham. O marrom também tem muita coisa aqui, como pode ver. Mas o quintal... Nossa senhora, olha aqui. Mas tem tanta coisa no quintal, ó. Olha lá, ele foi lá na camela. Não está aí, não. Vai estar dentro da camela? Olha, é para você procurar, não é para você pular, não. Olha, então, ele está brincando aí, ué. Ele não viu o sábio. Deixa ele, deixa ele. Dentro da bola. Ô, louco, o que é isso? Achou, agora ele achou. Mais uma dica. Eu achei que ele ia brincar, né? Que brincar. Nossa! Dica. Coelho da Páscoa. É um bichinho esperto. Seu ovo está no lugar coberto. Está dentro de uma área? Área... É, coberto lembra telhado, área. Lembra essas coisas, né? Só que também é muito grande, né? Olha aqui para você ver. É grande? Muito lugar. É grande? Ah! Ué, eu pensei que estava aqui, ué. Nossa! Vamos lá, tá lá. Cadê? Procura aí. Não, não é possível. Não, eu acho que eu não vou ganhar chocolate nada. Pode ser trollagem, pode ser trollagem. Pode ser trollagem. Aqui, aqui, aqui. Achou mais um. Ótimo, dica. Agora você está muito perto. Perto das ferramentas é o lugar certo. Ferramenta? Ferramenta? Ferramenta. Não, onde é ferramenta? Não, não tem ferramenta melhor não. Esqueceu? O teu pai trocou de lugar. Nossa, é verdade. Vem aqui comigo. Nossa. Então você está perto das ferramentas? Guarda as ferramentas. Será que tem alguma coisa boa aqui para você? Nossa, se tiver alguma coisa aí, derreteu tudo. Olha o calor. Será que tem alguma coisa aqui? Nossa, se tiver alguma coisa boa. Gostou? Nossa, meia. Mostra aí para a galera o que quer. Quero fazer para a grande não, mas... Agora pega o prêmio de vocês também para mostrar para a galera aí, porque todo mundo está feliz aí na Páscoa. Eu fui comer aqui as coisas, eles não fizem vídeo deles comigo agora, esse que é o meu. Todo mundo está feliz, mas eu estou dançando aqui. Todo mundo está feliz, ó. Todo mundo com chocolate, todo mundo com chocolate. Páscoa, o pior que ela é na minha, ele tem casta e tem bim. Nossa. Mas é isso aí, galera. Todo mundo feliz com os prêmios. Não, galera, esse foi o vídeo aí, cara. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Só que, gente, o importante não é o chocolate, mas Páscoa é sinal de que Jesus ressuscitou para que ele morreu lá para nos salvar. Então é amor, é paz. Espero que vocês compartilhem aí com a família, tudo, né? E o chocolate é o que menos importa agora na Páscoa, né? E que Deus possa abençoar cada um no ar aí, beleza? E todo mundo aí, valeu? Feliz Páscoa, galera! É o seguinte, já que é esse modo de amor, essas coisas... Toma, já que você comprou com isso. Oh, muito obrigado. Alô, que que é isso? Vou ganhar tudo, hein? Eu vou dar nada. Ah, alô, me dá um também. Já ganhou, toma esse aqui. Oh, obrigado, obrigado. Ah, todo mundo com coisa. Mostra o teu Easy Dragon. Ah, galera, tamo junto é isso. Inscreve aí no canal, é nóis. Falou! Tchau, tchau.